É colocado isso tão explicitamente para nós, só que nós não acreditamos em muitas coisas. O arquivo X, o seriado Arquivo X, o slogan, a verdade está lá fora. Eu não acredito nisso, eu acho que a verdade já está aqui dentro e a gente que não quer ver. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Voltando eu e o Fernando aqui e hoje é um programa um tanto quanto especial. Passou o carnaval, estávamos recolhidos e agora nós... Sabe, a gente queria ter uma conversa com o Fernando hoje, como aquelas conversas que eu e ele temos, quando a gente não está gravando. Então, vamos tentar hoje fazer aquelas conversas onde a gente... Onde nós dois às vezes concordamos e discordamos de muitas coisas, mas até que temos opiniões divergentes sobre umas questões, mas elas acabam auxiliando um ao outro ao crescimento. Então, espero que auxilie vocês. Salve, Fê. Seja bem-vindo. Salve, João. Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos jogar a conversa fora, como o pai Joaquim fala, mas aí a gente se perde nas conversas e de repente se torna até útil, né, para muita gente. E é bom, essas conversas é uma coisa interessante, porque as pessoas ficam conhecendo a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, até mesmo como sacerdote, como ser humano, né? Sim, sim. Pessoal, não liguem que eu estou derretendo aqui no Rio de Janeiro, está um calor miserável. Calor, não é nem calor, é calor. Miserável, então, não liguem para isso. Mas a questão é a seguinte, vai ser um bate-papo, onde eu acredito que nós concordamos em algumas questões no primeiro tópico, e no segundo tópico a gente vai começar um debate interessante. Primeiro tópico, Fernando, a questão da Ivete. Vamos falar sobre isso? É um assunto atual. Eu não acho que... Bom, normalmente a pessoa, quando está fora de foco, ela quer likes, né? Então, aquilo que aconteceu em Salvador é um assunto atual, e eu acho que a gente tinha que abrir os nossos olhos para certas coisas que estavam acontecendo. Uma delas é o fanatismo, né? Eu não acompanho o carnaval, mas eu não teria como não ver o que aconteceu, né? Eu também. Do trio elétrico da Ivete passando na frente do camarada da Baby Consuelo, que ela quer que chame de Baby do Brasil. E, entre seus elogios, uma à outra, a Baby que tem o seu fanatismo dentro da religião dela, no meio de um ambiente que não tinha nada a ver, ou seja, o carnaval começa a falar sobre apocalipse, para as pessoas se prepararem, que dentro de um período de 5 a 10 anos chegou o apocalipse, e o bicho vai pegar, e a pessoa tem que se converter. E aí isso aí virou uma febre também, que depois eu vi um outro furião lá em cima de um trem elétrico falando a mesma coisa, que ela não estava errada, e que as pessoas têm que realmente se preparar. Bom, gente, a gente pode se preparar para o apocalipse sendo pessoas boas, né? O que tem acontecido? Ali no Campo Grande mesmo, ali em Salvador, está batendo estupro, tem acontecido exageros durante o carnaval, e fora do carnaval também, né? Eu acho que o ser humano tem que se preparar para ser julgado no tribunal da própria consciência. Esse negócio... Então o negócio não combina com a nossa crença, pelo menos a minha, esse tal de arrebatamento. E esse tal de... O apocalipse vai acontecer, um dia vai acabar o mundo. A Joaquim fala que ainda tem mais umas 15 gerações aí para a gente errar bastante. Mas se for do jeito que está sendo, né? E o raço humano continuar destruindo esse planeta, isso vai ser natural. O apocalipse pode acontecer amanhã antes de alguém apertar um botão lá. Não, nos países que estão... que têm potências nucleares, essas coisas. Mas até agora acho que nenhum é louco. Mas essa coisa... eu não consigo acreditar, vocês me desculpem, que vai ser levado de corpo e alma, e aquele que estava enterrado, os ossos vão se levantar, a poeira da pessoa vai se levantar, vai tomar forma, vai ser levado de corpo e alma. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que Deus não é desse mundo, que Jesus nombrou todo o planeta Terra, que todos somos de fora, todos temos uma origem fora daqui, que Ele veio do alto, ou seja, de um universo santo, digamos assim, mas muito evoluído espiritualmente, também tecnologicamente. Ele e eu, tantos outros vieram ao mundo para dar um direcionamento para a gente. E que Ele e toda uma federação pode vir aí, dar um direcionamento e falar, vocês estão fazendo tudo errado, vão parar. E esse negócio que vai falar de... vem acompanhado de naves, imagino eu, né? Que Ele vem operando, Ele vem acompanhado de uma miríade de Espíritos evoluídos, mas já tomados em terceira dimensão, né? Físicos, para a gente poder acreditar. Imagino que isso pode acontecer logo. Mas isso não significa que é o fim dos tempos. Eu acho que é ajudar a não chegar ao fim dos tempos. É dar um respiro aí, né? Porque é impossível que não tenha vida em outros lugares. E isso é impossível. E o que acontece é o seguinte, eles esperam realmente que você vai esperar o dia do juízo final. E assim, essas religiões apocalípticas, o que eles mais querem é que o mundo acabe. Eles querem muito que o mundo acabe. Por quê? Para falar para todo mundo, eu não disse? Eu estava certo, você viu? Mas aí o pessoal não vai falar para quem, meu Deus? Vai falar para ele mesmo. Vai tacar na cara de todo mundo que não quis ser cristão. Mas como se ser cristão significasse ser salvo? E isso não salva ninguém. Hitler era católico, né? Ah, ele vai salvar o povo de Deus. 60 milhões de judeus eram o povo de Deus. Para quem acredita na teoria do Deus judaico-cristão. Então, assim, ah, hoje nós temos Rússia e Ucrânia se matando. Os dois são cristãos, ortodoxos. E onde é que está esse Deus? Eu falo que... eu tenho uma teoria muito clara. Que Deus não tem consciência. Ele deixa os seus filhos, ou seja, os seus enviados, cuidarem, contanto que não mexam no livre-arbítrio, né? E se cuidarem e aprenderem com os seus erros e acertos. Mas, assim, onde é que está? Deus não vai parar de cuidar do universo para poder se intrometer em algumas coisas. Tanto que ele não fez. Quando precisaram, realmente. Em épocas de genocídio, tudo isso. Então, acreditar que ele vai beneficiar somente aqueles que são cristãos, isso é, no mínimo, ignorante. Porque existe metade do mundo hindu, muçulmano, budista, de religiões animistas, espiritualistas. e aí, quem não é cristão? É que a Umbanda, ela se permite ter ensinamento cristão, porque nós temos princípios cristãos. Mas, eu, particularmente, não preciso acreditar em tudo que aconteceu no floreio que foi colocado, né? Na vida de Jesus, ou nas coisas que estão ali, escritas, porque muita coisa você vê que se contradiz. A primeira coisa que eles falam sobre nós é que o nosso erro está justamente, João, estou com pena de ver você se enxugando assim, viu? Vem morar aqui, João. São Paulo ainda salva nessas horas, né? Então, quando você fala, eles não acreditam na reencarnação, dizem que é uma bobagem. E eu não acredito na ressurreição também, acho que é uma bobagem. Eu acho que nada, nada, isso aí foi Ventania que falou, nada que, uma vez que parou o coração, o cérebro, depois que parou de circular o sangue, deu alguns minutos lá para dar a morte clínica, não volta, gente. Não volta, aí você vai falar assim, ah, mas Jesus ressuscitou. É uma ressuscitação de outra forma, é fazer com que a pessoa nasça, renasça para a realidade. Jesus deve ter falado no ouvido da pessoa que acreditava no tal do juiz final, e falar assim, olha, tem vida já do outro lado, eu vim de um lugar onde já tem vida, tem vida em o reino de Deus, de muitos lugares, gente, são dois trilhões de galáxias. Conhecido. Nessas galáxias, pensa que cada galáxia, milhares, bilhares de sóis, de estrelas, e nessas estrelas nós temos sistemas de planetas que é igual ao nosso. Então, vida tem, a gente só não tem tecnologia para chegar até lá, mas eles têm tecnologia para chegar até aqui. Então, quando a gente fala assim, ah, eles acreditam que não tem uma nova experiência de reencarnação, eu acredito que sim, porque para você vir no plano terrestre, você precisa de um espírito, e esse espírito tem que estar em algum lugar para poder ocupar esse lugar. E se você observar que o planeta Terra antigamente tinha uma população pequena e teve uma explosão demográfica a partir principalmente dos descobrimentos do novo, novíssimo mundo, você vê, de onde vieram todos esses espíritos? De outros orbes. Então, é muito fácil você dizer que não que não existe reencarnação. É útil para eles dizer isso. Porque está escrito lá, ao homem é dado morrer somente uma vez. Aí eu posso refutar isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu agora dar um pitaco em tudo isso que foi falado até agora. Primeira questão, eu acredito que independente da fé que você tenha e como você proclama ela e age em relação à sua fé, você tem todo o direito para isso. Porém, é uma questão de percepção o local onde você vai proferir a sua fé. Não acende isso, Fernando. Pelo amor de Deus, que o YouTube corte vídeo. O meu está aqui do lado. Não pode fumar, não pode mostrar bebida alcoólica, não pode nada. O meu está aqui do lado também. É água. É água. É água também. Viu, YouTube? Vamos lá. Então, assim, eu acho que tem a hora e o local adequado para você proferir a sua fé. É a mesma coisa que se eu e você chegássemos numa mesa onde está acontecendo tudo de diferente que não tem nada a ver com o espírito da idade, a gente fosse com o... se estivéssemos ali querendo falar sobre umbanda num local que não é o adequado e aquelas mentes, por mais que sejam pessoas que poderiam se adequar a umbanda, não é o momento para receber essa determinada informação. É uma questão de entendimento da situação. Eu acredito que no... Eu não vi o que aconteceu, eu só vi uma reportagem que no local onde estava, que estava passando um trio elétrico, não é o lugar para falar disso. Ou até mesmo, dependendo do... A gente é umbandista, Fernando. Eu não saí de casa carnaval. Eu também não. Eu não saí de casa carnaval. E eu acho que eu também não sei se se eu saísse, eu ia falar alguma coisa sobre espiritualidade, porque a energia à volta é uma energia totalmente diferente, onde o ser humano vai receber uma influência forte de energia, principalmente sexual, entre tantas outras, como também vai se liberar ali para depois seguir o ano. Eu acho isso certo? Não me cabe julgar. Eu não faço. Eu não acho que é hora para poder fazer esse tipo de discurso. Não era o momento, não era o momento, não era o local. E levando isso em consideração, independente da forma que ela leva a vida, tudo bem, mas não era o local ali. Eu respeito tanto a Ivete quanto a ela, mas eu acredito que foi... Vamos dizer que não foi legal a ação dela. Quanto a outra questão. E essa outra questão, meus irmãos, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem. Por exemplo, na questão da vida, como nós colocamos, e da forma como você compreende Deus, eu acredito que Deus ele criou e continua cocriando muita coisa. E dentro do sistema de cocriação dele, ele colocou muitas hierarquias na sua evolução espiritualista para que pudesse ser dado ordem e que não fosse apenas o caos. Então, até mesmo alguns tipos de magia, ou estudam e pensam dessa forma, as hierarquias espirituais acontecem do menor, do maior ajudando o menor, ensinando, mantendo a orientação e o caminho. Isso é consciência de Deus, por mais que ele não se manifeste a entidade em si, em Deus, porque ele é tudo, inclusive as consciências superiores e inferiores, da forma que eu acredito. Então, muitas das vezes, quando alguém diz eu tive um contato com Deus, ele teve contato com a sua própria espiritualidade, da forma que ele entende. e isso se dá aqui na nossa orbe, dessa forma. Em outras orbes, pode acontecer o mesmo processo de uma forma totalmente diferente. termine. Deixa eu concluir. Tanto é que aqui, na nossa orbe, existem questões conhecidas, como, por exemplo, as cidades espirituais. Nova Alvorada, Aruanda, Nosso Lar, também acharam, algumas pessoas já acreditam que Nosso Lar é Aruanda, e tantas outras cidades espirituais. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre cidades espirituais, eu já tenho aqui todas as localizações delas sobre o Brasil. Não posso dizer que são todas, mas a grande maioria. Se vocês quiserem, eu faço um conteúdo sobre isso. Já está até aqui separado. Coloquem aqui nos comentários. Então, muitas das coisas que nós vemos no mundo, além de manifestação física, de seres, de outras realidades, de outras orbes, da nossa própria Terra, da qual nós não temos o conhecimento que existam sobre a Terra, muita coisa disso é real. E muita outra coisa, eu acredito que seja, muitas outras coisas, eu acredito que sejam mentiras. Depois a gente vai falar sobre isso. Continua, Fê, por favor. Eu estava pensando aqui, essa cultura do medo, né? Olha, você se converte, porque o final está chegando, e quem não se converter não vai se salvar. Tem muita gente que... Isso foi um balde d'água em todo o folião. Deixa o folião e faz a sua folia, né? Controle-se para não fazer mal ao próximo, mas... Eu conheço muita gente lá, tem um casal de meninas, um casal de amigas, elas são casadas, e elas criam, protegem, são protetoras de animais. 60 animais, 60 cachorros e gatos. E assim, estão ajudando, com isso elas não estão fazendo peso sobre a terra, mas elas estão lá na festa também. Eu conheço gente que está lá que ajuda famílias, várias famílias com cesta básica. Então você chegar e condenar, falar se volta para o pro cristianismo, porque eu acho que a pessoa pode ser pagã, mas se ela fizer... E eu adoro o paganismo, hein? Você pode ser do que for, se você ajudar, você não está fazendo peso sobre a terra, mas aquele serviço que ela fez lá dessa ameaça, que a igreja católica fazia isso na Idade Média, né? Olha, vem para cá, senão você vai para o inferno. E é bem isso. Eu já escutei isso. Dentro de uma igreja, os heraldos, eu achei que é uma igreja bonitíssima. E isso foi oito anos atrás, eu estava, eu, minha amiga também, e um dos padres lá perguntou, não era um padre, ele era um diácono, alguma coisa, e falou para ela, ela era budista, qual a sua religião? Ela falou, eu sou budista. Ele falou, você tem que se converter ao catolicismo, senão você vai para o inferno, né? Então, assim, esse mesmo discurso baixo continua agora com mais força e as pessoas aproveitando os momentos mais impróprios para jogar um balde de água e falar, ah, vai se salvar. E, gente, até onde eles vão se infiltrar? Até onde eles vão se infiltrar para acabar com a alegria das pessoas? Então, o mundo feliz é somente um mundo de um monte de gente convertida? Não. O mundo feliz é um mundo de pessoas boas, de pessoas tendo histórias felizes, né? Então, quando essa primeira questão deles... Engraçado, desculpa te cortar, Fê, só um instantinho, engraçado é que essa colocação é um tanto quanto estranha, porque ir de pregar o evangelho a todas as pessoas, o evangelho é a palavra do amor de Cristo, não a palavra de medo do inferno. Não. Pregado parece que na testa da pessoa, né? Então, tem assim, você tem que ir com convicção e com amor. Você fala assim, eu quero assistir nisso, eu sigo um pastor muito interessante, Caio Fábio. Eu só não concordo porque ele não concorda com a reencarnação, porque o restante, tudo que ele fala... O mesmo trabalho do Caio Fábio, eu também gosto muito da forma que ele procede em relação à fé dele. Acho muito interessante, consciente, exatamente, essa é a palavra. Então, eu acompanho também algumas pessoas, assim, de destaque dentro da religião, e ele mesmo foi contra essa atitude. E outra, não são eles que dizem... Eu não queria falar eles, né? Porque tem a impressão que eu estou separando... Generaliza que é todo mundo, não é todo mundo. Gente, se está escrito lá que nem o pai, somente o pai sabe a data e o horário, nem o filho sabe, como é que alguém pode se atrever a falar que vai acontecer daqui cinco, sete, o apocalipse? Como que pode se atrever a falar isso? Está brincando de profetiza, né? Está brincando de profetiza. Então, isso é o ego falando, é acima de tudo, é o ego dela que falou. Esse ego leva pessoas para o buraco, para o buraco da inconsciência, né? Quando se fala em juízo final, eu acredito que nós nos julgamos, né? Isso é espírita, porque todos nós vamos ser salvos, não vai ficar nenhum para trás. Todo mundo vai se salvar. Vai demorar mais? Assista nosso celular 2 e você vai entender por que eu estou falando isso. Olha só, antes de você continuar, lembra do que a gente conversou antes, é uma conversa que devia ter sido aberta para você, mas a gente nem atinou em gravar. Nosso Lar 2 tem uma passagem que o pai Joaquim fala num vídeo gravado lá em 2020, não foi? É, a gente gravou em 2020 a mesma mensagem, quer dizer, a mesma coisa. Foi 2020, depois eu tenho que procurar o vídeo para ver, que venha a regeneração. Que venha a regeneração, exatamente, a mesma frase que o pai Joaquim falou. No final do filme, quando o mentor fala, ele fala esse discurso e fala que vem a regeneração. Dá a impressão que o autor do filme viu o preto e vai falando. E não é uma coisa que a gente fala normalmente. Então, realmente, existe um contato lá em cima, existe uma congruência. Mas, enfim, a gente ainda vai preparar assim que sair o filme, a gente conseguir colocar essa parte para comparar para vocês. Mas quem quiser, pode pesquisar lá no filme. O filme tem uma mensagem muito bonita. Então, quando você chega e fala, olha, somente nós vamos ser salvos, a gente não tem... O salvo é mediante suas atitudes, você é mediante semeadura e colheita, né? E esse que é o grande problema. Aqui no Brasil, através do medo e o povão gosta de medo. Nós não falamos de uma nação que tem 30% de analfabetos funcionais. A pessoa tem dificuldade de ler. Por exemplo, se você... Eu estou lendo um livro agora sobre evangelho comparado, e com falhas entre as interpretações, mas a pessoa tem que saber ler, escrever e saber interpretar texto. Hoje em dia, as pessoas não sabem interpretar o texto, deixa para o pastor interpretar. Então, ele vai falar o que ele quiser. O pastor, o padre, o que for, o seu messias, o seu dono da seita, ele vai falar o que ele quiser que for conveniente dentro da crença dele e vai te hipnotizar. Então, eu queria muito que isso melhorasse no próximo século e que todo mundo conseguisse fazer uma interpretação de texto e de fala das pessoas para ver onde é que está a maldade. Com certeza. Eles sempre insistem que não existe reencarnação, que não tem mais uma vida. E por que está escrito lá que ao homem é dado morrer uma vez só, não é? Então, você me ache agora, Lázaro, porque ele não pode morrer mais uma vez, então ele está andando pelo mundo. Então, você me ache os outros mortos que foram ressuscitados. Diz que ressuscitam mortos. Eu quero todas essas pessoas aqui agora. Onde é que estão essas pessoas? Mas é dado morrer uma vez só. Então, morreu, voltou e agora vai fazer o quê? Vai ficar terambulando pelo mundo? Então, a própria Bíblia se contradiz. O homem se contradiz. Eu creio que essa interpretação de é dado morrer uma vez só, porque se fosse dito na época que a pessoa vai ter várias encarnações, que na época o povo já era deturpado, já era perdido, e falaram, deixa para corrigir depois. Acho que até hoje tem muita gente que pensa assim. E que vem a Sodoma, que vem a Gomorra, já que tem muita encarnação, deixa para resolver no final. Então, eu creio que se ia falar desde o começo, a pessoa se... ela entende, ela fica mais castrada. E coisa que não é. Ela nem assim, nem assim é certa. Continua, fala mal do outro, mas julga o outro pelo seu livro. Isso é a coisa mais errada do mundo. Nós, zumbandistas, nós julgamos os outros? Pelo contrário, a gente absorve o conhecimento dos outros, a gente estuda o livro dos outros, mas a gente não sai condenando os outros. Se o seu destino na tua mente é programado para poder ir para o céu e para o inferno, boa sorte, meu amigo. Eu estou indo preparado, se tiver que voltar, vou voltar aqui muitas vezes. E vou ter que voltar com certeza, estou cheio de defeito. Então, essa coisa de negar a reencarnação, é dado viver somente mais uma vez. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, João. Jesus era homem ou Jesus era Deus? Jesus era tão Deus quanto todos nós somos. Ele foi um homem com um avatar que veio aqui na Terra para tentar passar a mensagem como tantos outros vieram. É dessa forma? Ele era um avatar, então nós somos frutos desse Deus. Então, ele é nosso irmão, então, para mim, ele não é Deus, ele é um homem especialíssimo, um grande médium, talvez o maior de todos, entre outros também que viram. Entre outros. E tem que viram tantas histórias iguais. Mitra. A Polônia de Tiana, tem várias histórias, e fora que muitas qualidades que foram dadas ao homem, Jesus, vieram de outras religiões. Sim. Foi em Horus, enfim. Se a gente for fazer um comparativo no cruzamento de culturas que são passados de uma forma hermeticamente aberta, nós vamos ver que o contato de Hermes Trismegistro aconteceu e influenciou muitas figuras bíblicas, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Só vamos deixar assim aberto. Aí você faz isso do hermetismo. Desde pequeno, gosto de Jesus independente. Eu nem sabia quando era pequeno, né? Ele morreu de quê? Ah, ele ressuscitou. Eu sabia que morreu e ressuscitou, mas eu não sabia nem o que era a ressurreição quando eu fiz catecismo. Eu gostava, eu gosto de Maria, de Nossa Senhora, e não sei nem de que jeito ela morreu. Eu gosto de Santa Rita e não sei nem de que jeito ela morreu. Então, não me importa, né? se a história é de uma reencarnação, de uma ressurreição ou não. Eu não acredito em ressurreição, mas sim no que foi plantado e no que aquilo representa. Se é mito, se é verdade, se é história, se é conto, se é lenda, o ensinamento, para mim, é importante e é como os entãs, né? Dos orixás. Excelente colocação. O que tem, mesmo que você não acredite em tudo que está formado ali, como se fosse uma parábola, mas sim a mensagem em que ela ensina e o que você deve seguir como exemplo. Vê se dentro da religião afro se é dito, olha, muda, senão você vai para o inferno. Não. Eles se aceitam mesmo com seus defeitos, desde que não faça mal a ninguém, né? Você tem que ser responsável pelas suas atitudes, né? Mas, essa coisa de negar a minha fé, que não é justa. Esse negócio de, provavelmente vai entrar alguém aqui dentro dessa conversa e falar, eles estão falando coisas erradas. Ele vai meter o pau na gente, vai falar que o Senhor Jesus é Deus, que isso que é isso. Tudo bem se você acredita dessa forma, mas aqui nós pregamos o livre pensamento. Nós somos de uma religião, estudamos tantas outras, até praticamos outros, por exemplo, Fernando, com todas... Quantas religiões você cultua? Nossa, hinduísmo, budismo, e magia natural, né? Que é o Ica. Três. Eu sou a bruxaria natural e a Umbanda, e isso se cruza muito bem com tantos outros conhecimentos de outras religiões que mesmo que eu não as siga. Não cria um separatismo, mas é uma colaboração de conhecimento que nós aplicamos no nosso caminhar. Então, levando isso em consideração, se você acredita que só Jesus é Deus, está certo, meu irmão. Segue o exemplo dele e leva a palavra de amor que ele ensinou. mas para os seus. Eu até não me incomodo, eu até não me incomodo, sabe, Fê, eu até não me incomodo se um evangélico ou alguém de outra cultura vier falar comigo, numa conversa aberta, entendendo e respeitando a minha opinião, que eu entendo e vou respeitar a opinião dele. Ah, mas é que eu acredito que só Cristo é amor. Axé, meu irmão. Respeite a sua opinião, respeite a minha, que eu acredito que o Cristo também é amor, e acredito que Siddhartha Gautam também é amor, acredito que Pai Oxalá também é amor, e cada um deles cuida daqueles que acreditam da sua forma. E que Oxum é amor e que nós também somos uma expressão de amor, que nós somos divinos também. Então essa coisa é se considerar tão vira-lata que aí a pessoa fica tão na dependência da consciência de um ser que está no centro de um universo, que está preocupadíssimo se você vai comer carne de... se vai comer camarão, se você vai usar vestes de duas cores, se você vai usar vestido longo ou curto. Ele não está nem preocupado, é você que tem que se preocupar mediante o que você se julga. É o tribunal da sua mente. Então esse negócio de ficar criando o céu e o inferno, meu Deus, acredite em eles, mas para mim não desce. Inclusive, então assim, é dado ao homem o direito de morrer somente uma vez, traga o Nássaro, traga os outros que renasceram, nasceram não, que ressuscitaram aqui, para você ver que é uma... Eu sei por que que o Lássaro ressuscitou, porque ele não estava morto. Ele estava em estado letárgico. E a mesma coisa aconteceu com os outros que era filosófico. Eu não vou falar mesmo numa questão de biológica que poderia não ser assim uma morte, mas um estado de catalepsia ou talvez algum tipo de doença com base em uma epilepsia, por exemplo, mas não deixa para lá. Quantas pessoas não voltam do coma hoje? No passado, essas pessoas voltavam do coma. No passado, isso era considerado milagre. Então, pode ser físico e pode ser filosófico. Tirar você dessa escuridão do que você acredita e trazer ele para a luz e aí você renasce. Isso é nascer dos mortos. Tanto que ele fala desde que os mortos enterrem suas mortes. Então, desde que os ignorantes enterrem seus ignorantes. Agora, eu me considero muito vivo, sim. Então, assim, eu só acho, entre as muitas coisas que eu acho, que não dá para usar a sua lei para julgar o outro. Porque, gente, na Índia eles têm uma lei. Eu não posso usar o meu livro para julgar a religião deles. Com certeza. Eu posso me julgar. Porque eles também não podem me julgar. Eles têm que usar... Por isso que existem várias religiões. Ah, porque na minha casa do meu pai existem muitas moradas. Aí vem alguém falar assim, mas eu sou... O caminho é a verdade e a vida. Não necessariamente é ele, mas os ensinamentos dele. E os ensinamentos dele são para... A gente já bateu na satélite aqui. E outros mestres. Bom, acho que a gente já falou bastante dessa questão. Vamos ao segundo tópico? Vamos lá, então. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu ia só... Vamos só provocar um pouco, YouTube. Tira esse cachimbo daí. Isso aí é um cachimbo de bicicleta, não é o... Tira esse cachimbo de bicicleta. Vamos lá, o que é isso aí? Já que você quer provocar o YouTube, deixa eu guardar o bastão a tão e vamos pegar o cachimbo. Só que é um... Um cachimbo. Eu não quero que esse cachimbo seja conhecido nem visto por ninguém. O que eu faço com ele? Eu coloco ele na sua frente e digo isso não é verdade. Ele não existe. Por que eu estou fazendo essa colocação? Queria muito ter um livro azul para colocar ali na frente aqui e quem entender a colocação... Meu joinha é para você. Não esqueçam de dar joinha aqui no vídeo também se você entendeu a colocação livro azul nessa questão. Eu não entendi nada. Depois eu vou explicar para você. Livro azul é o nome de um projeto americano que fazia o estudo e o... ele fazia o estudo do efeito... do efeito. Fazia o estudo sobre questões paranormais e questões sobre ovnis e fazia a questão de provar que isso não existia. Então, da mesma forma eu acredito que existem muitos processos que aconteceram na nossa história e foram colocados na nossa cara e nós colocamos isso como um mito que é muito simples de dizer Ah, isso é mito isso não é verdade. Então, existem coisas que eu acredito que foram usadas como chamariz. Isso é uma questão muito de teoria conspiratória mas eu acho interessante falarmos sobre isso. O porquê? Eu acredito que vai ser colocado muito em pauta esse ano o fenômeno OVNI. Então, nós vamos ter várias visualizações muitas questões e eu digo para vocês eu não acredito em muita coisa. eu não acredito em muita coisa eu acredito que muita coisa é colocada na nossa frente para que nós tenhamos a atenção desviada de algo importante. Exemplo eu conversei com o Fernando ele tem uma opinião contrária sobre mim e por favor coloca a opinião contrária. Assim eu acredito que muito das questões que na nossa história tem que houve fatos de um OVNI cair ou alguma coisa dessa questão eu não acredito. Eu acredito que aquilo foi utilizado como chamariz de atenção para desviar a atenção de alguma outra coisa porque eu não acredito que alguém de uma ciência tão avançada vai ter uma pane numa nave vai cair e deixar um monte de coisa espalhada no chão inclusive corpos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que possam acontecer imprevisto posso mas acredito que pela capacidade tecnológica e pela capacidade de avanço mental só seria descoberto e deixado para ser visto algo com algum propósito ou com algum motivo. Exemplo eu comentei com você que eu não acreditava no que aconteceu em Roosevelt. Você já falou para mim que acreditava. É Roosevelt, né? É Roosevelt. Eu não sei se é Roosevelt, né? Isso, caso Roosevelt. Então a tua opinião sobre isso. Eu não acredito que caiu nave. Eu acredito que aconteceu alguma coisa e foi necessário todo aquele embargo para que fosse tentar omitir alguma coisa deixando ela em plena vista e deixando uma dúvida gigantesca para o mundo. Eu acho interessante isso como eu acho interessante se qualquer um quiser pesquisar sobre as companhias militares tanto americanas encomendarem filmes para o cinema e isso é aberto para quem quiser pesquisar. Eu acho tanto uma questão como é que eu posso dizer é colocado isso tão explicitamente para nós só que nós não acreditamos em muitas coisas. O arquivo X o seriado arquivo X o slogan a verdade está lá fora. Eu não acredito nisso eu acho que a verdade já está aqui dentro e a gente que não quer ver. da tua opinião sobre caso roxo meu Fê Então eu acho que uma nave mãe não dá para ser abatida mas eu acho que uma sonda com duas pessoas lá dois seres ali pode ser abatida ou pode apresentar algum defeito alguma coisa pode acontecer afinal de contas ele está dentro de um ambiente que não é originado de onde ele vem então pode dar alguma falha sim né eu acredito que o filme ET principalmente ele quer expressar isso de alguma forma não através de uma falha que quebrou mas porque alguém ficou aqui foi deixado aqui mas depois voltam para buscar então assim sobre esse caso específico eu acho que aconteceu eu estava falando com o João eu acredito no ET de Varginha embora eu não acredite que ele seja vamos agressar vamos agressar quanto a isso eu concordo com você fala eu acho que ele é intraterreno que ali se abriu algum portal e eles saíram ali por algum motivo e foram perigos parece que foram dois né e aí eles somem com toda essa conversa se não porque é que a NASA ia mandar seus cientistas para cá parou o avião lá em Viracopos na mesma semana eles levam tudo embora não sobra nada aqui então alguma coisa tem que lasai lasai que lasai lasai então assim para uma colocação que você fez eu acho muito pertinente a questão de um portal nós dentro da Umbanda trabalhamos muito com portais dentro da magia nós trabalhamos com portais como isso dentro da Umbanda portal é conhecido também como lei de Pemba dentro da magia portal é muito conhecido como pantáculo por exemplo agora numa questão onde sai o intuito religioso portais trabalhados por pessoas que realmente sabem como trabalhá-los que vem para uma questão onde nós tentamos trazer para uma abordagem um pouco mais científica isso é incrível isso prova que qualquer viagem interestelar é possível é um buraco de minhoca pequeno acontecendo aqui onde ele sai da dimensão dele e vem para aqui exatamente e isso vem de uma podemos colocar esse conceito de dimensão numa questão de dimensionar uma distância entre um ponto A e um ponto B dentro daquilo que nós entendemos como nossa realidade ou de uma realidade paralela João, isso é loucura não, não é loucura quem já comprovou que existe a possibilidade então principalmente os estudos da física e a física quântica real não a física quântica como é passada abertamente por muitos que sem ter o conhecimento da mesma mas estudada aplicada por físicos já comprovaram como nós temos também um estudo muito gigantesco com um equipamento que é chamado de acelerador de partículas e esses estudos não são abertos totalmente e você pode acessar eles através de revistas científicas então acredito que tem muita coisa acontecendo nesse mundo esse mundo é muito legal a gente que não não consegue ter acesso a tantas coisas mas quando pelo menos nós cultuamos a espiritualidade da forma que nós cultuamos com bruxaria e com e com a sagrada umbanda que nós temos professores para nos falar sobre essas coisas o nosso leque se abre para nós ficarmos não somente naquela visão limitada da nossa realidade trabalho casa escola família nós temos um amplo uma ampla gama de coisas que nós podemos estudar aprender aí o Fernando você pode falar você pode entender da seguinte forma tem algumas pessoas que vão falar a seguinte argumentação ai para que eu quero saber sobre isso todo conhecimento porque explica a nossa origem todo conhecimento é válido nem todo conhecimento é aplicável e levando isso em consideração quanto mais conhecimento quanto mais você tem leitura mais o teu vocabulário aumenta mais você se torna uma pessoa melhor menos chance você tem de ser engabelado por a conversa de alguém aqui a gente tenta falar de forma para auxiliar vocês a pensarem informarem uma opinião a gente não bate uma tecla tentando colocar uma opinião pronta na cabeça de vocês vou enganchar agora com a religião por que a gente está falando tanto sobre extraterrestres interestelares extraterrenos essas coisas porque eles vêm antes da gente o nosso tempo é muito curto o nosso planeta é muito novo então a nossa evolução é muito pequena hoje nós não temos como chegar até lá não tem um a gente não consegue entrar no buraco de minhoca a gente não consegue ter um motor de dobra que faça com que a gente atravesse outros universos mas esses universos existem a gente tem uma estimativa de dois trilhões de galáxias então que tem vida tem que tem vida tem eles tem a tecnologia de chegar para cá e quando Jesus fala aí vem a parte da religião ou da filosofia religiosa quando Jesus fala eu estarei com vocês até o final dos éons né o éon significa é a era né é a era de peixes no final da era de peixes aí vem um outro mestre supõe-se São Germão quando ele quando ele vier que todo mundo espera que ele venha realmente vem do céu vem do céu porque nós estamos no meio do universo vem de outros de outros planos sim e ele vem acompanhado de naves e essas naves virão não dá para ter uma distância em anos luz de onde eles vêm mas eles podem utilizar a tecnologia que a gente está falando aqui de dobra para aparecer uma frota aqui e falar vamos botar ordem nessa bagunça aí é onde se mistura a religião se funde não vou falar de mistura mistura da impressão de bagunça é onde se funde a filosofia a religião a religião a crença o bom senso nós viemos lá nós não viemos daqui e vamos lembrar o conceito de nave-mãe como Javentania já comentou há um tempo atrás de cidade espiritual nave-mãe vamos levar em consideração a sonda que você falou há um tempo atrás que uma apareceu apareceram pelo mundo em vários locais aquela sonda que parece uma água viva e aqui no canal há muitos anos atrás acho que já teve alguma não lembro se foi do Fernando ou se foi do Edson que teve uma entidade que falou que existem sondas existem seres que são considerados navegadores espaciais então as possibilidades são muito grandes para nós limitarmos apenas ao nosso achismo humano ou limitarmos apenas ao conhecimento que é passado aberto pela mídia e que é plantar uma determinada ideia já entramos por uma questão onde mensagens subliminares já foram conhecidas e são conhecidas pelo público então a partir do momento eu tenho esse entendimento e começo a realmente querer me interessar em ver e aprender o contato que você tem com a espiritualidade o contato que você tem independente da espiritualidade ou religião o contato que você tem com pessoas a sua volta as conversas que são produtivas tudo isso é importante para o seu aprendizado para que você tenha opiniões diferentes e pense a respeito pense a respeito para você tomar uma determinada decisão de eu acredito eu não acredito isso é bom para a minha vida isso não é bom para a minha vida experiência ai Fernando já falamos bastante está bom chega estou derretendo está com calor então olha para encerrar a gente não fica desesperado em cima desse negócio de apocalipse o apocalipse vai acontecer mas de esperar que o seu corpo vai ser arrebatado só porque você é cristão isso não vai acontecer viu gente porque mediante as nossas atitudes você pode ser o que for ou até não ser você pode não ter fé nenhuma mas ter boas atitudes e você vai todos vão ser salvos ninguém vai para o inferno o inferno não existe então parem de acreditar nessas coisas do medo que a gente vai voltar para a idade média então a ideia é evoluir e cada vez mais a gente provar através da espiritualidade que ninguém é daqui e nós viemos de fora existe uma coisa chamada linhagem de origem e através de técnicas e profissionais pelo amor de Deus deixa eu me colocar profissionais que trabalham na área da psicologia e que utilizam a ferramenta hipnose podem fazer um processo de regressão a várias vidas passadas inclusive chegar até mesmo ao conhecimento da sua linhagem de origem para você saber de qual é a sua linhagem espiritual antes de encarnar como um ser humano aqui na matéria essa carne que a gente vive é uma fase da vida que você está passando para você ter a sua evolução espiritual e você pode passar por esse processo uma duas três tantas quantas forem necessárias para que aconteça a sua evolução a limitação do conhecimento hoje sobre isso é muito grande mas mesmo assim nós temos um pouquinho de conhecimento e passamos isso para vocês para que vocês tentem ver uma situação independente da sua religião que não é um medo é o desejo de crescimento é o desejo de se tornar um ser humano melhor que vai te mover para frente fazer ter uma vida melhor aqui e consequentemente se conectar a sua espiritualidade independente da sua religião acorda? é isso é isso meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanhar esse trabalho não se esqueçam de deixar o like se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações aqui do lado tem o nosso pix caso você queira ajudar e também você pode ajudar se tornando membro do canal Fernando mais uma vez meu irmão muito obrigado e a todos vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa manda um beijo para o povo Fernando que o povo está com saudade de você beijo o povo prometo que eu vou participar mais essa semana nós vamos gravar e acompanhe nosso canal lá no terreiro que a gente está fazendo as gravações com as entidades canal Casa Nossa Senhora do Rosário não se esqueçam de se inscrever lá deixem o like interajam com o vídeo tanto lá quanto aqui no canal porque ajuda a tornar ajuda a fazer o YouTube perceber que as conversas que nós temos aqui são relevantes tá bom? é isso axé